Hoje eu quero meditar aqui nessa palavra tão propícia para esse momento, quero meditar com você, eu li em Mateus 24, versículo número 6, eu li apenas uma parte do versículo, eu li apenas metade do versículo, porque eu quero meditar aqui nessa palavra sobre a nossa postura diante de tudo que está acontecendo, como nós devemos reagir, o que é que o Senhor quer de nós? Mas, nessa semana, nós acordamos com más notícias, alguns que dormiram mais tarde, já durante a madrugada, foram surpreendidos com más notícias em relação à guerra da Rússia contra a Ucrânia, alguns despertaram logo cedo também, com vídeo dos bombardeios, e me parece que a pandemia, o coronavírus sumiu, sumiu dos noticiários, sumiu das conversas em famílias, das conversas entre amigos, e agora os especialistas em pandemia se tornaram especialistas em guerra. Esse é o assunto que domina a imprensa, é o assunto que domina as nossas mentes, e me parece que, vira e mexe, a gente só consegue falar nisso. Obviamente, ficamos preocupados, será que vai durar muito tempo? Quem é o responsável por isso tudo? Será que aqui no Brasil também vamos sofrer? Qual o país que é mais fortemente armado? São perguntas que ficam circulando na nossa mente e a gente procura informações, os dias vão passando, os números de mortes vão aumentando, fotos, fotos, vídeos, crianças machucadas, corpos pelo chão, tudo que a gente não gosta de ver, a gente tem visto nesses últimos dias. E o interessante é ver a palavra de Deus, o Senhor Jesus, quando pisou aqui na terra, já nos alertando sobre tudo isso que nós estaríamos vivendo hoje, no dia 1º de março de 2022. O Senhor Jesus, acalmando os nossos corações, dizendo, olha Clarissa, vocês ouvirão falar de muitas guerras, mas não tenham medo. Jesus falou essa palavra quando os discípulos perguntaram a ele sobre o sinal ou os sinais do fim dos tempos. Imagine Jesus conversando com os seus discípulos e falando que existia um reino, uma morada celestial. Jesus contando essa história do jeito que só ele sabia contar. E os discípulos agora queriam saber mais e eles começaram a questionar Jesus, dizendo sim, Jesus. Mas quando que o Senhor virá? Qual será o sinal da tua vinda? Qual será o sinal do fim dos tempos? Porque a gente precisa saber, quando estiver próximo, a gente precisa saber para entender mais ou menos. E quem sabe até se preparar, né? Se preparar mais. Aí Jesus começa a responder a estes homens. E aí ele fala, olha, Versículo 6, vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras, mas não tenham medo. Jesus que conhece os nossos corações, que sabe que nós temos medo dessas situações. Como um pai que cuida do seu filho, como um pai que provisiona, como um pai que sabe cuidar e tratar muito bem das emoções dos seus filhos. Ele já interrompe aqui, ele fala, olha, é guerra, mas não tenham medo. Será que você consegue sentir, consegue perceber o cuidado de Jesus, a cautela de Jesus? Ele conhece o coração das mulheres, ele conhece o coração das crianças, ele conhece o coração dos homens também responsáveis pela sua casa, pelo bem-estar da sua família. Porque ele sabe que guerra tem morte, guerra tem medo, guerra tem perdas. Guerra é um conjunto de tudo que ninguém quer para a sua vida, para a sua história, para a sua família. E quando ele fala de guerra, ele já fala acalentando o nosso coração. Ele sabia que você sentiria medo. Ele sabia que eu sentiria medo também. Então ele já vai acalmando, ele já vai organizando o caminho. E quando a gente fala sobre medo, a gente observa a palavra de Deus em muitos momentos. O Senhor Jesus acalmando, tranquilizando os seus filhos. Lá em Lucas no capítulo 12, ele também se dirige aos seus discípulos numa conversa. E ele também fala sobre outras preocupações que são as preocupações da vida, as preocupações com tudo. E que também nos trazem uma carga de medo, de ansiedade. O que te preocupa hoje? É a guerra? A guerra lá na Rússia? Contra a Ucrânia? O que é que te preocupa hoje? É a guerra aí no teu casamento, dentro da sua casa? Os bombardeios aí dentro da sua casa? Sua casa é um verdadeiro cenário de guerra? É um tanque de guerra passando para o lado? É um míssil sendo atirado para o outro lado? Tem casa que está exatamente assim. Com os filhos? Pai contra filho, irmão contra irmão, marido contra mulher, mulher contra marido. Como é que está aí no teu ambiente de trabalho? Tem guerra também? O que é que te preocupa? E aí Jesus, ele começa com os seus discípulos a trazer uma palavra de esperança. Ele sacode aqueles homens e diz assim, eu não quero vocês preocupados. Não se preocupem com as suas próprias vidas quanto ao que comer. Nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem. Não tem armazéns nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que eles. Aleluia! Será que você tem menos valor do que as aves do céu? E aí ele faz uma pergunta que me leva a refletir. E ele diz assim, quem de vocês, escuta isso aqui. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida. Sabe o que é isso, minha amada? Você que ligou o rádio agora, você que está aqui nessa live, chegou agora. Deus está dizendo assim, olha, de que adianta... O que vai mudar essa tua preocupação? De que adianta você colocar a mão na cabeça e ficar aí chorando pelos cantos, dizendo que não vai dar certo? De que adianta você dizer assim pela manhã, ah, hoje eu vou ficar aqui na minha cama o dia inteiro, eu não quero que ninguém me perturbe, eu estou cansada, eu não sei o que vai ser de mim, então eu vou me entregar. De que adianta? De que adianta você alimentar esses sentimentos em você? Porque sabia que você alimenta? Você alimenta com palavras de derrota? Você alimenta com palavras de afirmação negativa? O que é isso, Clarice? A palavra de afirmação negativa? É você ficar afirmando coisas negativas sobre você mesmo, sobre a sua capacidade, sobre o que vai acontecer. É você ficar alimentando, dizendo assim, ah, não vai dar certo, ah, eu não vou conseguir, vai continuar tudo do mesmo jeito, eu não tenho força para isso, eu não tenho capacidade. Você está entendendo? Você está entendendo que Deus está falando com você no dia de hoje? Quem de vocês, por mais que se preocupe, ou seja, de que adianta? Por mais que você se preocupe, quando você olhar para você mesmo e ver você preocupado, de cabeça baixa, pergunte-se, o que isso aqui vai adiantar? Aprenda a questionar as suas próprias atitudes, porque a gente gosta de questionar a atitude dos outros, que é uma beleza. Questionar, bater de frente, julgar, mas olhe para você mesmo e repreenda todo o mal da sua vida. O Senhor Jesus perguntou aqui e eu coloco essa pergunta nos meus dias, eu coloco essa pergunta nas minhas emoções, eu coloco essa pergunta nas minhas atitudes, de que adianta eu estar assim? Não tem aqueles dias que você acorda e parece que nada faz sentido? Aí Jesus pergunta, de que adianta isso? Eu não tenho cuidado dos corvos dos céus? Eu não tenho cuidado dos lírios do campo? Por que eu não continuaria cuidando de você que vale muito mais do que eles? E eu acho interessante que o Senhor Jesus usa uma expressão falando acerca dos dias, ou melhor, das horas do nosso dia. Ele diz assim, você, Clarissa, você, Ângela, você, Lucinéia, você, Simone, você, fulano que está aí, você não consegue acrescentar uma hora que seja a sua vida. Veja que interessante. Você pode correr para um lado, você pode correr para o outro, você pode desmarcar aquela passagem de avião, você pode resistir, não querer ir para aquele bloco cirúrgico, eu não vou porque eu vou morrer, eu não vou fazer isso porque eu vou morrer. Não adianta, Deus está dizendo assim, uma hora você não acrescenta. Porque o que está determinado por Deus, acontece. Então eu não preciso ter medo de nada, eu não preciso ter medo de trânsito, eu não preciso ter medo de avião, eu não preciso ter medo de cirurgia. O que é que é mais que a gente mais tem medo para usar aqui? A gente não precisa ter medo de fazer exames, de resultado de exames, do que o médico vai dizer. Você está entendendo o que Deus está falando ao teu coração? Deus está dizendo assim, olha, você não precisa ter medo de absolutamente nada. Porque vai acontecer aquilo que eu já determinei. uma hora você não acrescenta. Uma hora você não acrescenta. Então, você que queria desmarcar aquela cirurgia, porque você está com medo, fica tranquilo. Você que está com medo de levar o seu exame para o médico lá, dar o diagnóstico, vai tranquilo, confia no Senhor. Você não tem poder para acrescentar uma hora sequer na sua vida. Você que estava pensando em viajar e disse, não vou mais. Deus está dizendo, pode ir com fé. Você não pode acrescentar uma hora sequer à sua vida. Você que anda com medo, com medo de tudo, com medo de todos, desconfiado de tudo, não consegue nem caminhar pelas ruas. Deus está dizendo, pode ir tranquilo. Você não pode acrescentar uma hora que seja à sua vida. Você não tem esse poder. Aleluia! Aí ele diz assim, visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Se você não tem poder para acrescentar uma horinha no seu dia. Por que você está tão preocupado com as coisas maiores? Você quer ter o poder de fazer até o que Deus faz? Aí ele agora diz, vamos lá, vamos agora olhar para os lírios. Eles não trabalham, eles nem tecem. Eu estou lendo em Lucas 12, e estou no versículo 30. Contudo, eu lhe digo, que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim, a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Jesus está dizendo que eu sou uma mulher de pequena fé. Que você é um homem de pequena fé, você que vive aí, olha, se atrapalhando. Porque ele nos conhece. E aí ele diz, não busquem ansiosamente o que hão de comer ou de beber. Não se preocupem com isso. Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus. E essas coisas lhe serão acrescentadas. Ah, meu Deus. Essa palavra me traz calma, essa palavra me traz alívio. Porque tem hora que eu me pego pensando tão seriamente sobre o futuro. Sofrendo por coisas que ainda nem a perspectiva de acontecer. Os problemas estão bem longe, você já escuta, eles batendo na porta. Você fica sofrendo antes do problema acontecer e você até cria problemas em cima dos problemas que nem tinham possibilidade de acontecer. Você sofre pensando no que vai comer, sofre pensando no que vai vestir, sofre pensando onde vai morar, você sofre pensando onde você vai trabalhar, o dinheiro que você vai precisar, onde que seu filho vai estudar, a minha aposentadoria, e se eu ficar doente, e se alguém da minha família morrer, meu Deus do céu, e se eu morrer, e se meu filho morrer. Aí Deus diz assim, olha, uma hora você não acrescenta, então tira essas preocupações da sua mente. Viva em paz. Deus está dizendo a você nessa manhã, viva em paz. Pode ficar tranquilo, minha filha, pode ficar tranquila. Fica tranquila, minha filha, fica tranquilo, meu filho. Em nome de Jesus, está aí no hospital, fica tranquilo. Não adianta você ficar aí ansioso, perturbado, entrega nas mãos de Jesus. Aleluia, aleluia. não deixe, não deixe o medo, a ansiedade, te destruir. Não deixe esses ladrões da alegria roubar o teu sorriso. Filipenses 4 e 6, a palavra nos diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, não deixem os seus pedidos a Deus. Vamos colocar diante do Senhor os nossos pedidos. quando a gente fecha os olhos para este mundo material, nós abrimos os olhos para o mundo espiritual. Quando eu fecho os olhos para essa terra, eu consigo ver o meu gigante muito pequeno. porque eu começo a enxergar com os meus olhos espirituais que agora estão abertos o tamanho do meu Deus. Se você quer enxergar o tamanho do teu Deus, fecha os teus olhos agora. Que nós vamos orar, nós vamos falar com Ele.